Na região nordeste mineira, uma mulher teve a casa incendiada e segundo as informações, o ex-companheiro dela é o principal suspeito. O caso foi registrado na cidade de Malacaxeta. É, meu Deus, a Alessandra está de volta. É, Alessandra, tacou fogo na casa da mulher, é isso? Exatamente, Nigo. A suspeita, como você já disse, é de que seja o ex-namorado, o ex-companheiro dessa mulher de 45, 41 anos. E foi ela mesma que foi até ao quartel da polícia militar dar queixa da situação. Ela contou aos policiais que quando ela retornou de casa, ela havia deixado a casa trancada, quando ela retornou, ela viu que estava tudo muito revirado, a sala, a cozinha reviradas, e aí quando ela chegou próximo ao quarto, ela viu muita fumaça saindo do colchão. O colchão já tinha queimado completamente, além de pertences pessoais, como documentos, que haviam sido colocados ali sobre a cama. E aí ela mesma, que teria apagado esse fogo com água, né, naquela situação ali, naquela agonia danada, foi lá, apagou o fogo ela mesma, e contou aos policiais que a principal suspeita seria esse ex-namorado dela, que havia dado para ela vários presentes, vários eletrodomésticos. Esse homem teria reatado o relacionamento com a ex-companheira dele, e essa mulher, então, teria pedido para que ele pegasse objetos de volta como um DVD. Inclusive, esse DVD, esse aparelho de DVD, não foi localizado dentro da residência dessa mulher pela polícia, né, durante lá a investigação prévia. Então, esse homem, né, esse ex-companheiro está sendo o principal suspeito de ter provocado essa situação, esse incêndio, na residência dessa mulher de 41 anos. Esse caso aconteceu no bairro Santa Rita, em Malacaxeta. E agora as autoridades vão dar sequência aí, vão saber realmente o que aconteceu, se realmente esse moço que é o principal suspeito, se realmente foi ele que cometeu esse início, né, essa tentativa de incêndio, Nico. Uma conversa boa lá vai chegar no denominador comum.